Música Pois é meus amigos, em nossas andanças, broca do Batatinha na LFTV A gente conseguiu encontrar um prédio amigo, um tupilo de água Mas no fragante das notícias, os salva-vidas chegaram Eu vou convidar o Russo, vou convidar o engenheiro Que vai falar sobre a situação, por favor Russo Ele que é o superintendente da defesa civil e também um engenheiro civil Tudo bem Russo, LFTV é broca do Batatinha Rapaz, sai, tá cheio de água, e aí? Bom dia a todos, bom dia Batatinha Eu quero lhe parabenizar por você que está fazendo essa matéria na hora de feitas Que a imprensa realmente vai aonde não tem fronteira Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para todos vocês Que esse alagamento da luz tarquina é um caso antigo Toda vez que chove acontecem esses alagamentos Mas também quero salientar para todos vocês Que não tenha medo a respeito desse alagamento aqui nesse prédio Que não correm risco de desabamentos Só apenas tirar essa água com a bomba E todo mundo pode ficar tranquilo que não tem risco de desabamentos E está aqui o engenheiro que pode falar com vocês Que eu sou técnico, ele vai dizer para vocês Se tem realmente perigo de desabamento ou não Pois é, para vocês terem ideia Eu vi ali você olhando tudo, se tinha rachadura, se tinha isso, se tinha aquilo Conseguiu detectar algum risco? A gente observa que o prédio ele é bem dimensionado Tem bastante pilares Tem amarração feita toda certinha E não corre risco de desabamento não A questão é só o problema do alagamento que é recorrente aqui na área Para você ver as consequências de você que fez casa em cima de um córrego Aqui a Avenida Luiz Tarquino é entrada para quem vai para a Vila do Atlântico A maioria aqui dos comércios de prédio é peito em cima de um rio Assim falam as autoridades há muito tempo Que era por aqui que passavam os ônibus na época de Santo Amaro de Pitanga Ainda quando passavam as empresas, né? Santa Luzia que era de meu avô João Arcângela de Oliveira De um expresso, primeira empresa de ônibus aqui em Laura de Preto Então, com relação a essa história, ninguém vem conversando Isso aqui é antigo, ninguém consegue resolver Mas... Pois é, a gente vai continuar aqui nossa programação na LFTV E vamos dar mais uma curva Porque atrás desse prédio aqui é difícil Olha só, Araújo Senta, é difícil Olha onde eu sei Olha o povo lá Olha o povo lá Olha o povo lá em cima falando lá Olha o povo lá revoltado O povo tudo na janela revoltado aqui Tudo aqui é lagado aqui, ó Revoltado Mas a defesa civil, graças a Deus, está se fazendo presente E vai se resolver Da melhor maneira possível Porque isso aqui é antigo Vamos lá do outro lado do condomínio para ver Eu quero dizer também para vocês, a população Que o nosso número é 3288-8628 E o número de emergência é 199 Tem uma equipe Pax São Paulo também Dando atendimento da população Beleza, esse é a ruta do superintendente Continua nossa programação A Rádio Maihoto, o condomínio Vem comigo, Sérgio